Tráfico de berço Eles perguntam qual são os venenos que estou usando nesse novo ciclo Elas perguntam se estou solteiro Ligo um pedido pra ficar comigo, vivendo e aprendendo Crescendo com tramo, deixando de ser um cara haki Te aproveito o momento antes que ele passe na sala de aço Sou lobo faminto, ciclo infinito, faço sacrifício Aplico no corpo sabendo dos riscos, vivo no ofício O corpinho bonito tá louco, o objetivo é ficar esquisito O monstro tá vindo a cada agulhada, tua aplicação Coisa de louco, na hora do treino minhas veias faltam Parece que vão sair do meu corpo Oh, aguardo um pouco aí, irmão Que logo você vai ver minha evolução Usei a real forma sem comparação Efeito imediato, veja a mutação Oh, aguardo um pouco aí, irmão Que logo você vai ver minha evolução Usei a real forma sem comparação Efeito imediato, veja a mutação Vejo vazio a oficina do diabo Arco com meus atos, carrego meu fardo Prefiro o silêncio que quebra a rotina Pois a falsidade queima minha retina O pouco que enxergo pra mim é o bastante A força interna me leva adiante Os tombos da vida criaram o gigante Com a força do Hulk e a mente gigante Aviso os moleque que o close voltou Se as mina me encaram, por que tão afim? Chebi de respeito moldado na dor Que é um combustível que nunca tem fim Ninguém é páreo pra um e parável Se um dia eu parar é porque eu morri O tempo parado é desconfortável Então tipo o Fênix, eu ressurgi O rei ao poder vai além da alquimia Molda a tua mente e o corpo também Usa o sentimento como armadilha Mas amo somente as notas de 100 Nunca te dei nenhum real pra falar de sua vida Você toma o que quiser, mas real é o que liga Aprendi a ser esperto, puxei os ferros e seringa Essas minas não me deixam empolgadas, dão em cima Sou real, animal, apontado como tal Mina foda, eu enrolo, vejo sapo, jogo sal Atravessei o deserto, sem ninguém tá por perto Tipo Jesus, fui atentado pelo mal e quieto Eu vou falar daquela mina que não me queria Nem olhava sempre quando eu aparecia Eu vou falar daquele cara que apelidava e ria lá na rua E ninguém me defendia Eu vou falar do cara que caiu, levantou pouco E treinou sozinho e ninguém viu, ninguém riu Quando reapareci com o shape do caralho Pitbull deixando a razão no seu Não posso, nigga Agora tu quer vir me dar hip hop, nigga Querem saber qual o meu top, nigga Eu chego lá na tinta, moral tipo o general do pop, nigga E elas chegam do lado toda assanhada Previsão, a chuva tipo simbolhada Antes nem me olhava, nem tá lembrada Hoje prova e vizinha tipo drogada Passei minha vida no banco Hoje titular, então se liga no pump Pilim tramando o ciclo Tô transformando um fusca em tanque Brilhando tipo diamante Fazer minhas mina diamante Oceano de decepções Não me afogaram Venci, me tornei almirante Oh, aguardo um pouco a lei, irmão Que logo você vai ver minha evolução Usei a real forma sem comparação Efeito imediato, veja a mudança Oh, aguardo um pouco a lei, irmão Que logo você vai ver minha evolução Usei a real forma sem comparação Efeito imediato, veja a mudança Pode cair granizo Pode tapar holocausto Atentado terrorista Na porta da minha casa, entendeu? Pode tá pegando fogo Criança chorando, cachorro latindo A bala comendo Nós vamos pra academia Bospets Quer brincar? Não sou brinquedo Brinco de roleta russa Não me rebaixo pra ninguém Não sou nenhum filho da puta E pra quem me escuta Me apresento quem eu não era Hoje pensamento frio Na minha cabeça É que libera Eu tô sem ninguém O meu orgulho ainda me mata O que me mantém vivo É uma espinada Que destaca Que por consequência Atrás muita gente que não presta Se vacilar na quebrada Vai levar bala na festa Aqui é tudo calculado Ninguém sabe E ninguém viu Tembo, deck, master E só durmo com Rivotril Pensamento tá a mil Já tá dando tela azul Ignoram-se acumulada E olha que eu nem sou do sul Simpar, nem sinto falta De vocês na minha vida Com o pente carregado Vejo que não é a saída Me tranquei no meu mundo Somente em meio as ferro Dando soco na parede E Nadine soltando o berro Fui mais pesado dessa porra Que se foda Você estuda por mim Não tem ninguém que curra Eu que faço Eu que estudo Minha expressão diz tudo Cara feia Não é fome É o ódio acumulado No interior de humor A gente treina Faz dieta Ao bodybuild Faz jus E a record vem Da ibope Pro hook De óleo e pus Velho mantém a distância Tô treinando Estressado Vou te atravessar A barra da cabeça Até o ar Aqui é tudo calculado Ninguém sabe Ninguém viu Tribodec Mas teram E só durmo Com rivotril Pensamento tá a mil Já tá dando tela azul Ignorância acumulada E olha que nem sou do sul Levanta esse ferro Levanta essa desgraça A fibra arregaça Aumenta essa carcaça Tipo um lobo na caça Não liga pra ameaça Mesmo sangrando e ferido Traz a comida pra casa Em casa Naguinho na praça Porra Honra em suas calças Sem acreditar na farsa De amor De puta Falsa Por isso O melhor faça Hoje é no suor e raça Mas é amanhã Meu passa Que nós bila Quebrando as taças Porra Não há vitória Sem sacrifícios Minha neurose É que nunca estou Bom o suficiente Estou diariamente Atrás de algo melhor Dizem que sou louco Um monstro É Talvez estejam certos O que eu me tornei Não faz parte do padrão É sociedade que se foda Não vivo de opinião Totalmente diferente Com a mente no lugar Meu caminho Tá traçado Mas tá longe de acabar Buscando a perfeição E projetando uma muralha Almejo o corpo perfeito Vou treinar até a falha Não é fácil pra ninguém E pra mim também não é Minha cabeça tá erguida E eu ainda tô de pé Adaptado ao frio Eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido Se destaca no geral Marombeiro independente Eu não preciso de você Sozinho no meu caminho Mas eu faço acontecer Adaptado ao frio Eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido Se destaca no geral Marombeiro independente Eu não preciso de você Sozinho no meu caminho Mas eu faço acontecer Sou chamado de mutante De ogro De criatura A sociedade não entende E fala que isso é loucura Falam que eu tô doente Que eu só penso em treinar Melhor que desfilar No toco com abadá Eu nunca tô satisfeito Muito pra mim é pouco Na hora da negativa Eu seguro no sufoco Tá doendo? É normal Faz parte da evolução As fibras vão se roubando E acelera o coração A fábrica é de monstro Mas espere Tenha calma Pra fazer tua expulsão Comece vendendo a alma Só maromba Hardcore Treinando tipo cavalo A pele tá afinando O queixo já tá quadrado Serei grande no futuro Já fui frango no passado Treinando toda semana Não importa ser feriado Overtraining só existe Pra quem não sabe treinar Cala a boca Fecha a cara E aprende a descansar Adaptado ao frio Eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido Se destaca no geral Marombeiro independente Eu não preciso de você Sozinho no meu caminho Mas eu faço acontecer Adaptado ao frio Eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido Se destaca no geral Marombeiro independente Eu não preciso de você Sozinho no meu caminho Mas eu faço acontecer Meu nome não interessa Não quero socializar Da minha vida Eu não falo Isso é particular O estilo onde estou com as mãos cheia de calo Sempre escura é na raça E no fim é o caralho Eu treino até morrer Não sigo nenhum padrão Vou até onde falhar Não conto repetição Minha asa tá gigante Consigo até voar Mas no limite é o céu Acreditando eu chego lá A fábrica é de monstro Entra prêmio Sai mutante Os halteres são meus parceiros E as anilhas é minha amante No ginásio eu tô em casa Viciado nessa tortura Prossigo no meu limite Cuidando com as rupturas Agachando na gaiola Coiteta de cada lado A execução perfeita Pro Vasco ficar rasgado Isso é fora do normal Faz parte do ritual Sou um ovo na caverna Me tornei antissocial O deltoide aparecendo Mesmo com a camisa grande Destacado Socialmente no ginásio Eu sou infante Famento pro resultado Matando o leão por dia De segunda a sexta-feira Seguindo minha rotina Tenho sangue de guerreiro Atitude de vencedor Disciplina de soldado Com a mira de atirador A vontade de vencer Supera qualquer barreira Vou em busca da vitória Nem que leve a vida inteira Adaptado ao frio Eu sou um neandertal Meu corpo desenvolvido Se destaca no geral Marombeiro independente Eu não preciso de você Sozinho no meu caminho Mas eu faço acontecer Adaptado ao frio Eu sou um neandertal Meu corpo desenvolvido Se destaca no geral Marombeiro independente Eu não preciso de você Sozinho no meu caminho Mas eu faço acontecer Mais surpresa se pagar For minha vida Eu tô dentro Já não me importo Mas com o desespero Do momento Pinada todo dia Insônia vem bem agressiva Olho fixo no espelho Sinto dilada por peila Terror que me domina Eu não deixo vir a noite Porque se eu fechar os olhos O sem ferro arma Foi sim Eu vejo essa porra Me falando Já faz tempo Calma Que eu vou mudar seu temperamento Na minha mente Ninguém mexe Vaza fora Filha da puta Já tem gente aqui demais Atrapalhando minha conduta E quando eu solto rima Tipo segue Tiroteio Nego Abaixa a cabeça E reza Dio Dio Desespero Tão aflitos? Ninguém mandou Tu acordar o gorila Vão tomar sorraja Dão nessas pernas De sabirila Doceidão Pra muita gente Que quer ver meu fracasso Estiflé Mandou um salve E o Jason Mandou um abraço Claro Lobotomia Comigo Nesse estilo Fato Com meus pujão Eu fico muito freaky Jaco Espia sangue E a mancha não sai Minha mãe vai lavar roupa E eu não sei o que falar Ô meu pai Tô muito louco E a puta soleira Bate logo no serviço Tipo reação em cadeia E eu vou logo pro banheiro E tiro alguns cochilos Jogo uns três bujão de nã E logo me sinto um beco A tremedeira bate A veia sobe na testa Nego testa Minha fé Que eu testo Bala na testa Na vez presta Que eu entro Acabando com a sua festa Acarreta a reação Desinfetos Que manifesta Legal Põe magia Cheio de luxo Com a mãozinha Treinando com a luminha Que bosta uma bichinha Não tromba do meu lado Que eu ando meio irritado Se eu fosse for de Trump Te amassava sem pedágio Como eu flow Maquiavélico Macaveli me ensina Piadinha alucina No LP Que a máfia destruiu Prevejo fofoca Mimimi Das suas tia Bato fogo E me oculto Desculpa Tô nem me viu Um Dois Português Falou rapô E sim Deco Sua linguagem Suas trima Feijão com arroz Você sabe que tem lima E não sabe o que é pão Com minuto de freestyle E eu te ensino Que é KO Voltando a maromba Esse meu conselho Primeiro Pare de pagar pau Pra aquele espelho Ele te dá um grau Mas não adianta Chega em casa Toma banho Espera uma hora E já Vai murchar Meu rap da vertigem Eu faço sem cachê Tô enjoado de escutar A porra do papo Clichê Menorzinho dizer do alto No pain No gain Eu retruco mais ainda Ma revolva Ma Ei Excuse me Bitch Open the fucking doll Senão eu vou soprar Sou cara Até virar pó Coronel Tem sede mesmo E a sede não é d'água Alô Trudão Quando é que chega Minhas paradas Eu faço um movimento Acontecer Eu sou rebelde Eu tampouco Me fudendo Igual Vegeta Com seus vermes Ambição de animal É o que eu tenho Se entendeu Toma da palma Se não deixa Que eu desenho Continue com seu show De palhaça Escravoceta Enquanto a mina Que tu quer Não te aceita Ela fode com todo mundo E dá água Na sua boca Puta que pariu Cara Que coisa louca Tá achando que eu sou mago Pra fazer você crescer Mas se tu quiser eu vir Faço desaparecer De primeira eu tico-toco Com minha vara de condão Vão ouvir só tu gritando É engraçado Como esses moleque Acham que tudo na vida é fácil Aí vem uns playboy Fim de papai Que tem de tudo Mas não tem a porra Do shape E ainda é tudo Corco Ah Quem me dera Possui algum porte De arme É um view Que significa A palavra cama Se acalma Não canta Não fode Não foda Não brisa Caralho Não kill bitch Eu me irrito Eu tô ruim Esse corte Só me fode Se der trele Responder É soco de sul Ao norte É da hora Quando tem muita gente Em cima Tu come na pancada E sobe adrenalina Alô Coronel Adivinha quem tá voltando Toma no seu cu Sem feira O que que cê tá tramando Você nem faz ideia Da minha maleficência Da que uns dias eu volto E trago abstinência Onde é? Becana Cala a boca praga Eu que domino aqui Volta lá pra sua quebrada Sou a doxina Não vou repetir Alpeca Quem nervoso Cheguei louco no treino Tô tipo um seifeiro Do lado tem uma foice Nas minhas costas Um mordeiro Anel Cheio de vontade De treinar Se um frango atravessar Na minha frente Claro que eu vou decolar Chega de conversa E voltas Tremo pra rolar Põe na mesa Me pego de surpresa Pensei que era sorrisse E tem jaga de sobremesa Porra eu tô maluco Devo tá vendo miragem Um frango no supino Observando a paisagem Tô querendo usar Dá licença aí parceiro Perdi tanta paciência Que meu ódio já tem cheiro Eu tô psicopata Não pare no meu caminho A vida me fez rude Conquistei tudo sozinho Tenho tantas cicatrizes Cada uma tem uma história E garanto que a última delas Vai ser de glória Animal de grande porte Suportando dor e sem suporte Bem-vindo ao meu mundo Onde não existe sorte Animal de grande porte Suportando dor e sem suporte Bem-vindo ao meu mundo Onde não existe sorte Animal de grande porte Suportando dor e sem suporte Bem-vindo ao meu mundo Onde não existe sorte Animal de grande porte Suportando dor e sem suporte Bem-vindo ao meu mundo Onde não existe sorte Quero as anilhas só pra mim Junto com as barras Depois do meu treino Como arroz com centenas de claras Uma aplicação antes do banho Não pode faltar Se me chamar pra guerra Com as bombas eu vou entrar Dá licença a Bialas O monstro aqui tá passando Neguinho sempre se assusta E vai logo recuando Quando veja a põe E mais um frango a menos Porque fraco aqui nunca tem vez É o ferro botando pra baixo os ratos Prazer eu sou um gorila Que um dia já fui magro Testo na geladeira Guardada por precaução Deca logo de primeira Coleciono o bujão Negri vá no meu face E reclamar de apologia Apologia não meu irmão Eu só dou dica Cuide só da sua vida Se não acabo com ela Eu causo a sua morte Ainda sendo suas vidas Animal de grande porte Suportando dores sem suporte Bem-vindo ao meu mundo onde não existe sorte Animal de grande porte Suportando dores sem suporte Bem-vindo ao meu mundo onde não existe sorte Peguei das pressionismo Peguei das pressionismo E aí Peguei das pressionismo As het ebas De cabeça baixa hoje, pareço morto, que aflição Ouço certas vozes tirando a motivação Mas não deixo levar, respiro fundo e meto a cara Na sombra que me oculta e engrandece a minha aura Pertulantemente irritado com essa merda Faço tudo do meu jeito e tem gente que não enxerga Mesmo não ligando pra essa merda de atenção Tô me sentindo vazio e meio sem condição Cala a boca, merda de novo não Sim, pretendo te levar hoje adentro dos confins Tu sabe que eu sou seu lado louco, doente Que faz você virar e ficar meio impaciente Claro, a abstinência deixa o cara louco Ah, ninguém mandou comprar bujão com dinheiro pouco Comprar não é o problema, o problema é quando acaba Lá no meio do ciclo você sabe que é furada Sei, tanto é que te fiz perder o emprego A crise foi bem séria que te fiz pedir arreco Pedi porque não aguento essa bosta Tentei falar contigo ontem, não tive resposta Estava te transtornando de noite Então era você? Sim, viu a minha foice? Nem deu pra perceber Achei que era um pássaro de prata controlado Irônico, sem medo e ainda com sarcasmo Medo de você pra quê? Faz parte de mim? Sim, tenho a influência enquanto tu tá fraco assim Ah, é por pouco tempo, logo logo eu te dizimo Vai queimar junto com a bosta que tá no inferno sorrindo Calma, já sei que é agressivo Então me deixa Não antes de te dar mais um aviso Que aviso? Estou mancomunado com a morte Se sair dessa hoje, eu vou considerar sorte Eu não conto com essa merda Sorte não existe Batife Você acha que é quem? Um xerife? Sabe quem eu sou? Não sei e nem quero Eu sou a toxina e nessa porra eu que lhe dero De ser coronel, mas abaixa a cabeça sempre Deu espaço pro outro lado e agora tem cabeça quente Cadê sua batente? Aqui Essa bosta vale nada O que vale é que hoje eu quero te extinguir Quero ver, então cai dentro Eu sou muito mais forte do que sempre aparento E os venenos? Essa merda é só um complemento Veio por dentro? Eu não vi, nem quero ver, só quero continuar crescendo Deve ver, fazer check-up do teu corpo Ainda não tô morto Mas pode trazer desgosto Cala a boca, não aguento Minha cabeça tá doendo De tanta merda que tu fala Voltei aos tempos dos dividendo Ah, pare de treinar e morrer Vou te perturbar pra sempre te trancar numa masmorra Chamada depressão, vai ficar incapacitado Ah, é? Sim, vou deixar você todo travado Tenta a sorte Moleque, não brinque, eu sou a morte E eu a toxina, animal de grande porte Então deixa rolar a toxina contra a morte Intoxicação aqui é certa A pancada se acarreta Tu sabe, eu não arrego mesmo sendo você mesmo E eu muito menos te espanco sem segredo Hoje não deu E nunca mais vai dar Como sabe? Blindei minha mente dos seus ataques Isso foi passageiro, nunca me dominará Eu sou coronel maromba, minha missão é comandar Me deixei levar hoje, abaixei a cabeça Te digo uma coisa, não esqueça Se algo forte e tentar ser mais forte E que você não hesite duas vezes Sem mandar e se foder Eu falo na lata, eu falo sem medo Tô a quem doer, comigo não tem segredo Deus está comigo em qualquer ocasião Teu escudo me protege, me deixa sempre firmão Ainda falto nessa sorra Eu sou coronel que ordeno a sua fuga Um dia ainda falto e vai ser doer Dex K, on the track Olha quanto tempo se passou Olha o quanto meu shape mudou Depois que o veneno se espalhou Braço, peito e perna aumentou Então avisa Que o monstro chegou pesadão Anvisa Querendo fuder a missão Aplica Botadura, bolinha, dura, testão E veja a mágica acontecer Avisa Que o monstro chegou pesadão Anvisa Querendo fuder a missão Aplica Pra durar bolinha, durar testão E veja seu corpo crescer O show apenas começou Isso é só aquecimento Faz um tempo que estou focado no meu crescimento Aê doutor, me diz quem falou que eu não cresço Pra ter um shape foda, mano eu tô pagando preço Um novo ciclo, uma nova era, uma nova geração É na gym que se começa a primeira mutação Sofri muita humilhação Por ser magro, feio e pobre Graças a musculação eu pude me tornar mais forte O balador entrou em choque Quando me viu retornando E quem desacreditou Se assustou com o meu tamanho Perguntou se eu tô ciclando E eu respondi que não Eles piram na carcaça Essa é minha evolução Então avisa Que o monstro chegou pesadão Anvisa Querendo fuder a missão Aplica Pra durar bolinha, durar testão E veja a mágica acontecer Avisa Que o monstro chegou pesadão Anvisa Querendo fuder a missão Aplica Pra durar bolinha, durar testão E veja seu corpo crescer JT Maramba Dex K On the track Deixa a mágica acontecer Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O meu corpo suportando os efeitos colaterais E me fez perder a paz e a minha paciência Quem tiver medo da morte se apegue em uma crença Isso é sobrevivência, quer ser predador ou presa Aqui na selva de aço nunca existiu moleza Somos foras do padrão, pegue esse peso e entra Se quer ficar bonitinho, vá pro salão de beleza Eu sei que você deseja ter um shape igual o meu Mas tem medo de morrer, por isso nunca cresceu Sua hipocrisia é tanta que me dá ansa de vômito Pra um frango de verão, você é um gênio como Eu não vivo, eu conto, tudo isso é real Mesma mina mais fiel, quando me vê paga pau Invejoso fala mal, diz que tô usando bomba Avisa pra esse cuzão, que só uso trembolone Pode crer, eu sou marompa, JT é o meu nome E o meu objetivo nessa vida é ficar grande Nessa rotina insana, o cansaço te consome Pra continuar de pé, tem que ser sujeito um Muita fé de exposição, disciplina de soldado Você tem que ser monstão, pois a vida não é fácil Eu continuei seguindo, mesmo desacreditado Caindo e levantando, em busca do legado E vi muitos resultados, aprendendo pro meu sonho Pra conquistar o meu sonho, tive que enfrentar meu bem Estudei tudo calado, deixei falar, vou falar E dos falsos amigos, preferi me afastar Hoje tô envenenado, igual carro de corrida Se tu acha que me invento, então vem, cola na pista Olha só pra esse braço, parece coisa de louco Mas essa minha arte, a vida é o próprio povo Mas essa minha arte, a vida é o próprio povo Mas essa minha arte, a vida é o próprio povo Mas essa minha arte, a vida é o próprio povo Mas essa minha arte, a vida é o próprio povo Mas essa minha arte, a vida é o próprio povo Mas essa minha arte, a vida é o próprio povo Mas essa minha arte, a vida é o próprio povo Mas essa minha arte, a vida é o próprio povo Mas essa minha arte, a vida é o próprio povo Mas essa minha arte, a vida é o próprio povo Você sabe quem eu sou O mais psicopata E quem discordar de mim Executo na porrada Eu odeio mente fraca Tenho ódio de babaca Foda-se a sua fama Isso pra mim não é nada Nem a minha fé me salva Dos pecados que carrego É pinada, agulhada Eu sou louco, mano, sério Eu confesso, fiquei cego Fascinado pelo corpo E só vou parar com isso Dentro de um cachorro morto Me desculpe o transtorno Eu não quero incomodar Homicídio doloso A intenção é só matar Nunca busquei ser famoso Apenas meu crescimento Eu nasci no anonimato Veja como estou crescendo É tudo questão de tempo Sabe o mundo da volta Com o shape do momento Eu gerei sua revolta Pra vocês eu dei as costas E segui o meu caminho Que se foi da porra toda Já cansei de ser bonzinho Sou um lobo solitário Me afastei da matilha Vivo na selva de aço Entre ferros e anilhas Minha vida é resumida Dentro da musculação É trabalho, academia, casa e alta aplicação Aqui não tem contradição Priorizo o meu shape Não sou frango de verão Nem rap, maromba feita Eu sei bem o que eu quero Não fico com dois papos É 100 quilos na balança Em 72 de prazo Sou psicopata, nato, marombeiro Old school Quem tentar bater de frente Vai ser clique, clack, boom DNA de maromba Sangue frio igual a Rússia Prazer, sou o JT Não contavam com minha astúcia Sou psicopata, nato, marombeiro Old school Quem tentar bater de frente Vai ser clique, clack, boom DNA de maromba Sangue frio igual a Rússia Prazer, sou o JT Não contavam com minha astúcia Com minha foto no Insta Sua mina tem orgasmo O frango fica revoltado Com as merda que eu falo Com o soro da ampola Virei um super soldado E hoje por muitos no mundo JT é odiado E amado ao mesmo tempo Equilibrando a balança Quem me bateu no passado Não esperava a vingança Hoje dança com as balas Do meu velho amigo oitão É bang, bang, bang Na mente desses cuzão Eu sou a motivação Dos menos favorecidos Do garoto raquítico Debaixo do supino Sou a superação Que vocês precisam ver Pra desistir do suicídio E começar a viver Mas em contrapartida Eu nunca fui um bom exemplo Sempre fui um cara hostil E de mau comportamento Todos tem os seus defeitos Sou assim desde pequeno Nunca vi ninguém perfeito Nesse mundo tão imenso O efeito dos venenos Só fez piorar as coisas Hoje eu injeto trembo E coleciono ampulas Como se fosse troféus Guardados em um armário Quem me julgou no presente Desconhece meu passado Esse é o meu legado E não posso fraquejar Sei de onde comecei E onde quero chegar E o peso desse fardo Eu carrego nos meus ombros Se quiser me alcançar Vai ter que ser mais timão Sou psicopata nato Marombeiro old school Quem tenta bater de frente Vai ser clique, clack, boom DNA de maromba Sangue frio igual a Rússia Prazer, sou JT Não contavam com minha astúcia Sou psicopata nato Marombeiro old school Quem tenta bater de frente Vai ser clique, clack, boom DNA de maromba Sangue frio igual a Rússia Prazer, sou JT Não contavam com minha astúcia E aí, ô, chefe Salve, cavalcante Artcore, postinho A esse, borgue, vini Tamo junto, ei Sabe quem é, né, mano? Sonhador E eu só entro nessa porra É pra vencer Tu só fala, mas não faz Então vem de ser Melhor que eu Mas se não vai se fuder Eu entrei nesse caminho Foi pra crescer Ouço os ferros Me dizendo Tu quer ser gigante Cá de cabeça Foda essas fibras Faz da zanilha amante Pago e é louco O ferro não mente Musculação muda Corpo e mente Evolução deixa puto demente Pergunta eu digo Que foi a semente dos deuses Pergunta a Vegeta Na de um combate É violento Eu me sinto tipo Cão de briga Decepções é o que me instiga Motivação, mano E quem me inspira Evolui E me tornar o que disseram Que eu não seria Então passo a fazer Aquilo que eu não fazia Meu coach disse pra mim Tu tem que manter o foco Com mim mesmo Cê pode me aplicar Mesmo que doa o caminho A direção de cês Tu quer subir no pódio Tu tem de combustível Tu tem que chegar na tua meta Então treina essa porra Não falta, não falha Dieta, não corre, não erra A vida é de altos e baixos Um dia no topo Outros vem a queda Só se foda, supera Teu sonho tá lá Que chega, chega é um dia ao mês Já acelera Eu vim, foi pra vencer Não me importa como vai ser Eu vim, foi pra vencer Não tem essa de perder Eu só ando para frente Não volto de onde eu vim Meu dilema que é outro hardcore e forte Eu vim, foi pra vencer Não me importa como vai ser Eu vim, foi pra vencer Não tem essa de perder Eu só ando para frente Não volto de onde eu vim Meu dilema que é outro hardcore e voz de luz Rosto gritos de dor em um lugar sombrio Mente já se cansou, o corpo não desistiu Campo de batalha, guerra declarada Buscando a falha a cada jornada Escalas diárias de treino e suor E quem duvidava nunca fez melhor Fracos faladores não sabem de nada São mentes validas já designadas Fragassados são vermes de um ecossistema Um padrão medíocre, uma ideia pequena Nunca conseguir entender a visão Não enxerga a grandeza da transformação Ter um corpo esculpido na guerra diária A meta faz sentido a quem tá na batalha É tudo ou nada, semei as palavras Em busca do sonho, ponha a cara a tapa Mas tenta bater, que tu vai ver A milhão, seu sangue eu faço correr Eu nunca fui santo e nem quero ser No campo de batalha eu entro pra vencer Respiro bem fundo e venço o cansaço Sucesso é oriundo daquilo que faço Então me refaço a cada traço E que impresionismo, obra de Picasso Se cala e não para, buscando a falha A mente prepara em busca da taça Cansou, se refaça, predador ou caça Mas envenenado que ser pentinagem Senai picam de raça e vocês vira lá No treino insano, quem é se destaca Persiste no plano, vai até o fim Quer motivação? Hardcore e Force Team Eu vim, foi pra vencer Não importa como vai ser Eu vim, foi pra vencer Não tem essa de perder Eu só ando para frente Não volto de onde eu vim Meu dilema aqui é outro Hardcore e Force Team Eu vim, foi pra vencer Não importa como vai ser Eu vim, foi pra vencer Não tem essa de perder Eu só ando para frente Não volto de onde eu vim Não dilema que é outro Hardcore e Force Team Os esteroides anabolizantes são substâncias que surgiram para tratar lesões musculares Uma super dosagem ou alergia ao medicamento podem ser fatais Eu tô no veneno Pique Hiroshima, Luiz Kovic é o culpado de toda essa toxina O braço tá gigante, então aplico mais veneno Ainda não morri, continuo crescendo Eu tô no veneno Pique Hiroshima, Luiz Kovic é o culpado de toda essa toxina O braço tá gigante, aplico mais veneno Ainda não morri, continuo crescendo Então vai vendo O correio não sai daqui Eu ainda não entendi Por que ainda não morri Aplico diariamente as trembos da Landerlan Da King, Injeto Dura, Diana e Masteron Talvez eu ainda não morri Por que os bagulho é de qualidade Chico Vick, porra Então Luiz Aí parceiro, enche as caixas O peito não quer sair Eu tô puto com essa desgraça Manda via CEDEX Três caixas de GH Estilo dinossauro Rex Esse ano eu vou ficar E avisa pra concorrência Que no mercado nós é o melhor Enquanto torce pra nós cair Nós fica maior Então aplico mais veneno Fica aí observando A concorrência tá chorando Então foca no meu shape Nós assombra As velhinha vem e diz Porra, isso é tudo bomba Eu digo e assumo Que eu tô gigante É puro anabolizante Eu tô no veneno Pique Hiroshima Luiz Kovic é o culpado De toda essa toxina O braço já tá gigante Aplico mais veneno Eu ainda tô crescendo Eu tô no veneno Eu tô no veneno Pique Hiroshima Luiz Kovic é o culpado De toda essa toxina O braço tá gigante Aplico mais veneno Eu continuo crescendo O que trai enera� E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho